E a gente vai direto para o site do jornal bondia.com.br a matéria do Alan Dias, porque ladrões furtaram um carro aqui em Erechim e acabaram dentro desse veículo encontrando a carteira da vítima. Dentro do veículo estavam apenas documentos e eles tentaram extorquir. O caso aconteceu por volta das 8 horas da manhã, quando um cidadão esteve lá na delegacia de polícia informando que o seu GM celta havia sido arrombado durante a madrugada. No interior do carro, os criminosos levaram uma carteira com vários documentos pessoais. Durante o registro da ocorrência na DP, a vítima foi informada que os autores do furto estariam em sua casa solicitando dinheiro e em troca dos documentos. Acompanhada por uma guarnição, a vítima deslocou até a casa onde os policiais abordaram três indivíduos caras de pau. Com eles foram localizados os documentos que haviam sido furtados e um facão, rapaz. O trio de 20, 21 e 31 e 32 anos de idade acabou sendo preso e encaminhado lá para a delegacia de polícia civil. Onde foi ouvido e agora e depois eles foram liberados. Eles podem responder pelo crime de extorsão. Mas, no qualquer forma, eles foram liberados aí e, claro, tiveram que devolver os documentos para a vítima sem ter que pagar nada, viu? Olha, se os seus documentos foram roubados e o cara ligar e pedindo dinheiro para devolver, viu? Chama a polícia, marca com esse vagabundo e vai com a polícia junto, viu? Porque, olha, se você é um cidadão de bem, aí você achou o documento, o mínimo que você pode fazer é devolver para a pessoa. Agora, cobrar é muita cara de pau.